Salve, salve galera do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, estou com o Rianzão e com o Aécio, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo de como melhorar o seu chute, tá? Algumas formas que você pode usar para aperfeiçoar seu chute e melhorar, tá bom? Acesse para você treinar em casa aí, ou com seus amigos também, né? Marcos nas quadras aí. Antes da gente começar o vídeo, queria pedir vocês aí para me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo aí, né galera? Vocês assistirem lá, recebem a notificação, beleza? E também lembrar aí, mandar um abraço para o meu amigo Mica, tá? Da TV Boleragem, amicão, abração para você aí. Vou deixar aqui, pessoal, o link do canal dele aqui. Cara, gente boa, faz muito vídeo também sobre futebol aí, uma resenha, muita coisa bacana aí, depois vocês se conferem lá, beleza? Bora para o vídeo, nóis! É de gol! Galera, ó, presta atenção nessas dicas aí para vocês treinarem aí, beleza? Antes de dar o chute, lembra, pé de apoio, entrar bem do lado da bola, para você bater firme nessa bola. Lembrar de alongar a ponta do pé, flexionar os dedos, né? Tá bom? Para alongar a mesma ponta do pé na hora de bater nessa bola e fazer um chute forte, tá bom? Um outro detalhe também é a questão de abrir o braço e a perna, jogar a perna lá atrás para na hora que pegar nessa bola, a bola aí, forte no gol. E sempre antes de chutar, olha no goleiro para poder direcionar bem essa bola no canto, beleza? Bora para o treino! Galera, o primeiro que a gente vai fazer é a pisada, beleza? Pisada para o centro para bater. Bora! Vamos! Galera, galera, galera! Galera, galera! Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Bora! Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, a segunda, agora a gente vai fazer a pisada de pivô, beleza? Galera, vamos lá para a batida cruzada agora, beleza? Vamos lá! Vamos lá! Galera, bons treinos para vocês aí, fica ligado que vai vir mais dicas aí de como melhorar o nosso chute, tá bom? Beleza? A gente vai gravar mais uns aí para frente. Passão, com Deus, é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!